E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá, meus amigos, dando continuidade aqui ao nosso estudo. E que espetáculo que a gente está vendo de reflexão, de mudança. Olha, a gente estava aqui conversando e a Deusa, que quando se fala sobre a mudança de Saulo de Tarso para Paulo, Muitos falam, ah, mas aí também, né, Paulo? Sim, mas ele era um anônimo, qualquer. Imagina esse Cláudio, gente. Cláudio, um cara pervertido, um cara, um abusador sexual, um estuprador da própria filha. Olha a mudança sincera desse cara. E a gente sabe que é sincero porque a gente está olhando do ponto de vista espiritual. É, porque é um espírito narrando, então vibração não se mascara, não é isso? Isso. E olha só, mostrando a mudança, que nem Saulo. Saulo também não matou lá o Estevam. O Saulo também não era lá esquisito pra caramba, mas no processo de caindo em si, fazendo a sua reflexão. E, principalmente, o que a gente vê em comum? Projetos para a nova vida. O homem novo. É assim, né? Projeto edificante. A vida edificante, mas como é que vai ser tudo isso? É um projeto edificante que você faz, né? E essa mudança, a vida, a pessoa fica pensando que são grandes saltos espirituais. Não, meus amigos. Tem saltos da vida material que a gente pode começar a fazer, né? Organizar o nosso tempo. É um deles, né? É um projeto que a gente pode abraçar com carinho e tudo para ver. Quanto a vida a pessoa faz, mas eu não tenho tempo de ler. Eu não consigo estudar. Eu não consigo visitar uma pessoa. Eu não consigo ouvir, olha só. Eu posso fazer um projeto pra isso. E, com certeza, é algo que eu posso achar que é material, mas vai mexer com a minha estrutura moral, que é o aproveitamento do tempo. Não é, Berenice? Exatamente. E a grande reflexão que nós estamos acompanhando aqui dele, a grande mudança da vida. Gente, o Cláudio está replanejando a reencarnação dele. Ainda encarnado, né? Que a gente às vezes acha que tem que desencarnar pra não. A gente pode replanejar o nosso destino ainda estando encarnado. Isso. Ele está mudando a conduta. Ele está fazendo planos de mudança. E, óbvio que nós já lemos o livro, e nós sabemos que vai ser sucesso absoluto. Com certeza. Ele vai se tornar um homem santo? Não. Não. Ah, e o erro que ele fez vai ser esquecido? Não. Agora, ele vai ter muitos momentos de reparação, e ele vai reparar, e olha só, ele vai se transformar num homem novo. Aliás, ele já se transformou. Exato. Ele hoje já é diferente. E isso, eu acho que deve ter em torno de umas 48 horas. Exatamente. Há pouco tempo. O que que fez essa mudança dele toda? A vontade. Por isso que na questão 909, 919, os espíritos lamentam. Fala, ó, tipo assim, que pena. Quão poucos têm a vontade de mudar? A vontade de crescer? Quão poucos? E a gente tá vendo. Nesse grupo, tem Marina, tem a mãe Márcia, tem o namorado dela, do Gilberto, tem o pai, tem até o Neves, que é o pai da Beatriz. Olha só, várias pessoas que estão passando pela mesma situação e nem aí, estão nem percebendo. Exatamente, exatamente. Quer dizer, o aproveitamento externo pode ser o mesmo, mas cada um vai aproveitar de acordo com o seu momento espiritual, não é? Exatamente. E dando continuidade... Aí ele vai falando sobre a mente, né? A mente do bancário emergia daquelas horas reduzidas de estudo compulsório sob a tormenta moral, ao jeito de paisagem quanto farrida de terremoto. Nenhuma analogia com o que era antes. Em razão disso, enfadava-se o outro merendrado e triste. Lembra que a gente acabou falando que o Moreira, ele estava assim, junto de Cláudio, mas não conseguia mais aquela sintonia? Por quê, gente? Porque o pensamento é o instrumento para a sintonia. Não é a roupa, não é o local. O grande ponto, o grande ímã é o pensamento. Então, naquele momento, os pensamentos de Cláudio não tinham ressonância com o pensamento de Moreira, né? E aí ele não conseguiu mais espaço para obsidiá-lo, para estar junto, né? E aí nós podemos fazer um teste, sabe? Faz um teste, coloca a tua mente em outro padrão. Tem vários... A gente já falou aqui tantas vezes daqueles CDs do Divaldo Franco, que é visualização terapêutica. Tem dois. A viagem e saúde. No saúde, na faixa 3, é o encontro com Jesus. Isso. Demora uns 17 minutos. E às vezes as pessoas chegam para mim e falam Ah, Berê, eu não tive concentração para ficar... Gente, 17 minutos. Exato, é muito pouco. Olha, as pessoas têm concentração para assistir uma partida de futebol, para assistir uma novela. Para assistir as séries, né? As séries, gente, porque assim, a pessoa não vê aos pouquinhos, não. Às vezes pega um dia e vê aquele monte de série. São muitas horas, né? Que a criatura está vendo e ela consegue ver. E 17 minutos, o que são 17 minutos? Isso, exatamente. Tem um CD do Divaldo, ele até está disponível na internet, para quem quiser pegar, que se chama Filhos de Deus, da Joana de Andes. Eu amo. Excelente. Olha, esse é um livro pequenininho e tem ele, um audiobook, na voz do Divaldo, que se chama também Filhos de Deus. Olha, isso é de uma preciosidade, é um remédio para a alma, é uma coisa, assim, que faz tão bem a gente escutar, que, olha, se a gente bota para escutar no carro, para que a gente coloque de uma forma, assim, em casa, se a gente passa para alguém que está aflito, eu só sei o seguinte, que o resultado disso é uma coisa muito legal. Só um trechinho que ela fala, né, num dos textos aqui, eu vou procurando, a Deusa Valena, eu vou tentar achar aqui no meu computador, para a gente ler um trechinho desse livro. E aí ela fala assim, A mente do bancário emergia sobre esse estado de compulsório, de tormento e tudo. Mesmo assim, o Moreira retomou o trabalho de manutenção da jovem prostrada. Nisso, porém, chegaram dois auxiliares, Arnulfo e Telmo, que vinham da parte do irmão Félix colaborar no auxílio à menina. Ancos simpáticos, espontâneos, apresentei-os ao mantenedor magnético surpreso, cuja posição espiritual reconheceram de pronto. Contudo, na gentileza característica dos corações generosos, envidaram todos os esforços para... Só que sentimento bonito, né, e que solicitude, né? Aí, eu achei aqui, esse trechinho do livro, né, porque o Cláudio está nesse sofrimento, mas ele está fazendo com que esse sofrimento dele seja uma mola para jogar ele lá para frente. Ele está aproveitando tudo isso para evoluir. Olha esse livro chamado Filhos de Deus, que é um livro pequenininho, um livro de bolso, da Joana de Anjos, e tem disponível no áudio, no YouTube, tem aí para quem quiser pegar. Gente, olha esse trecho. És filho de Deus, cujo amor inunda o universo e se encontra presente nas fibras mais íntimas do teu ser. Por isso, nada te deve atemorizar ou afligir demasiadamente. Tens uma fatalidade que te aguarda, a plenitude da vida. Consegui-la de imediato ou mais tarde dependerá do teu livre arbítrio. Empenha-te no sentido de conseguir êxitos nos teus empreendimentos íntimos, mesmo que a peso de sacrifícios, recordando-te que, em qualquer situação, Deus está contigo. E é isso que o Cláudio está fazendo. O Cláudio está empenhado em conseguir os êxitos para ele, desses empreendimentos íntimos. De que é o quê? De se tornar a pessoa melhor. Mesmo que a peso de sacrifício. Porque ele vai agora entrar num nível de sacrifício muito grande. O processo é doloroso, é fácil. De todos os níveis. Lembra? Ele até falou, olha, se ela ficar paralítica, deixa que eu vou botar ela nos meus braços e vou carregar para tudo que eu tenho lugar. Ele já está fazendo um projeto de sacrifício, não só mental, mas como físico. E aí, quando ela diz assim, olha, recordando-te que, em qualquer situação, Deus está contigo, veja os Espíritos ajudando ele. E como isso levanta a esperança, né? Que em qualquer situação, não é só na situação de prece, não é só quando eu sou boazinha, não é só quando eu estou equilibrada, não. Em qualquer situação, Deus estará conosco, né? E é por isso que chegou o quem? Arnulf e Telmo. Olha que já ia começar um outro estresse, né? No primeiro momento, vamos observar aqui o socorro, gente, chegando. No primeiro, foi naquela hora em que ele se sente culpado, que o Salomão fala, né? Daquela situação, dela comprar o comprimido, e ele ali se sente culpado, e fala assim, então, eu tenho a minha vontade, se eu tiver um revólver aqui, me matar. Aí, naquilo, vem o Salomão, traz o Agostinho, entrega o Evangelho. Aí, ele lê o Evangelho todinho, aí melhora. Agora, aqui, já está havendo uma outra situação, por quê? Porque o obsessor não está gostando muito de André Luiz e suflando o pensamento dele, não, né? Então, o obsessor chega perto e ele até gosta de Marita, mas não é tanto assim quando ele gosta de Cláudio. Ele já está chegando perto e já está ficando meio amuado. Aí, quem que chega? Chega Arnulf e Telmo, que vem da... Então, observa só, gente. Cada vez que o negócio vai piorar, vem um recurso para melhorar. E Arnulf e Telmo chegam simpáticos, como aqueles espíritos assim simples, e tudo, quer dizer, já vai mudar a ambiência, a tensão do ambiente, né? E ele diz, Na antevéspera, aquele irmão que se avalentuava no Flamengo, não aceitaria a tal camaradagem. Todavia, Marita lhe respirava entre dois mundos, fatigada, dispineica. Por Marita, suportava as alterações, sofriava os impulsos. A madrugada peirava-se do dia. Acercamos-nos de Cláudio. Indispensável, fazê-lo descansar, dormir. Moreira, com iniludível desgosto, a se lhe estampar na fisionomia, observou-nos o cuidado, na administração dos espaços balsâmicos, aos quais o paciente, quer dizer, Cláudio, aqueceu sem qualquer contradito. Você vê mais um momento de paz. Exato. Aliás, é de mencionar-se a sensação de alívio com que Cláudio não respondeu ao toque sugestivo. Acabava de viver minutos de martírio inominável. Aspirava ao repouso, mendigava esmola de paz. Todavia, enquanto se lhe relaxavam os nervos tensos, a pressão do sono que lhe impunham brandamente, Moreira a tudo assistia, no crescente desagrado da pessoa que contempla a agitação e a mudança de sua casa, conturbado em serviço de reforma que não pediu. Lançava ondas de azedia e amargura no sorriso amarelo. Tudo para ele surgia deslocado, revirado. Entre o amigo que lhe fugiu o comando e a jovem, cujo corpo físico se decidia preservar, sentia-se atônito, desenchavido. Compreendendo que não lhe seria alícito incompatibilizar-se conosco, simplesmente, em busca, em face da assistência que o esposo de Dona Márcia recolhia de nós, aplicou-se com mais veemência as atenções para com a moça, cujos pensamentos mais profundos empenhava-se agora em auscultar. Marita a seu turno, porque assimilasse mais amplo montante de força, acabou reassumindo o leme dos centros cerebrais, que ainda se mantinha à disposição. recuperou a sensibilidade olfativa, percebia, raciocinava e ouvia com relativa segurança. Contudo, estava hemiplégica, nada enxergava e extinguira-se de a fala de modo irreversível. A princípio, admitiu-se acordando no sepulcro, ouvira muitas narrações alusivas a mortos que despertavam no túmulo. Lera depoimentos relacionados para o sucesso dessa ordem e assistira a vários filmes de horror. De alma opressa, supunha-se num trance desses, estendido ali no leito, que tomava por ataúde no silêncio de afeições inapeláveis. Forcechava por gritar, reclamando socorro. No entanto, veio a ideia de haver esquecido o processo de articular as palavras. Sabia-se pensando com a própria cabeça, mas ignorava agora os movimentos coordenadores da voz. Apesar de tudo, reconhecia-se consciente, sentia, memorizava. Recordou os acontecimentos que lhe haviam inspirado o propósito de morrer. Arrependia. se a vida continuava, por que provocar o fim do corpo, considerava digitosa? Lembrou as ocorrências da Lapa, a entrevista com Gilberto pelo telefone de Dona Cora, os comprimidos de Salomão, o sono à frente do mar, o desconhecido prestes a assaltá-la, a corrida para o asfalto, a queda sobre o automóvel em movimento. Depois, aquilo ali. O corpo está telado que lhe parecia de pedra. A consciência ativa, as percepções aguçadas e a incapacidade de expressão. Veja que ela está fazendo essa reflexão toda dessa caminhada dela. Exatamente. Como é importante a gente dar uns passos para trás na nossa reflexão e fazer a nossa caminhada até o momento. Porque às vezes a gente está como ela, está telado, sem se perceber que muitas vezes fomos nós mesmos que nos colocamos naquela forma. Então, é preciso estarmos em aflição e rebobinarmos o filme para a gente saber por que a gente está naquele estado. O que nos levou àquele estado? O que é o que ela está fazendo? Olha, aconteceu isso, aconteceu isso. Eu decidi assim, porque ela está aqui acompanhando passo a passo a decisão. Porque às vezes ficamos em aflição, só focada na aflição, mas sem avaliar e sem concluir que muitas, muitas das nossas aflições nós estamos por conta de nós mesmos. Exatamente. Ela que consegue, né, fazer essa análise, ela diz assim, intimamente, um esforço desesperado para fazer-se notar. No entanto, sentia-se entalada por cargalheira de chumbo. Irritou-se, de balde. Fremia de impaciência, de espanto, de dor. Mágoa e revolta. Petitórios e indagações esmaeciam-se-lhe e manifestos no âmago do ser. Por mais se empenhasse a chorar, desoprimindo-se, as lágrimas se lhe represavam no peito, sem nenhum canal que lhe extravasasse as agonias. Os olhos, tanto quanto a língua, se lhe figuravam desligados do corpo. E ela também não está sabendo que o Cláudio está, que é outro homem. Exatamente. Ela também não está sabendo sobre isso. Ela está parada naquele momento e ela fala assim, estaria morta? Ou quase a morrer? Escutou os passos da enfermeira de plantão e registrou a respiração sibilante do pai sem a possibilidade de identificar-lhe a presença e, em vão, tentou pedir a explicação para o cheiro nauseante que a cercava. Transcorrida duas horas de angústia recôndita que Moreira assinalava com acuidade e precisão, a moça como que se aquietou mentalmente e, presfrutando-lhe por minha vez do campo íntimo, notei que se fixava lamentavelmente Marina. Quem é Marina? A irmã dela, que aí vai começar uma encrenca também muito grave, porque ela gostava do Gilberto, namorava o Gilberto e a Marina também acabou seduzindo o Gilberto e o Gilberto trocou ela pela irmã. Então, a gente percebe que toda essa família está envolvida nas vibrações da sensualidade. Todos. É a dona Márcia com o Cláudio que ela trai o Cláudio, o Cláudio trai ela, a irmã trai a irmã com outro rapaz, com o mesmo namorado. Então, a gente percebe que o sexo desajustado, a sensualidade, é um tema permanente nessa casa. O que a gente entende por isso? Que essa família foi atraída por essa vibração, porque é uma família que todos têm uma questão pendente neste quesito. Então, é este tema dessa família que é a encrenca espiritual de todos. Isso. Então, ela se fixa em Marina e aí o companheiro desencarnado, que é o Moreira, que até então se fazia suporte psíquico de Cláudio e que necessitava de base moral para garantir o próprio equilíbrio, encontrou o pasto robusto, a nova desorientação. Lembra que nós falamos o obsessor, ele só atua quando no campo fértil que nós temos. Olha, ele estava até começando a se arrepender, só que agora o que ela está dando para ele? A energia da vingança, da raiva. E aí, o que acontece? Ele vai começar a atuar nisso aí. E aí, descobriu o perigo sem poder conjurá-lo. Percebendo-se demitido da complacência do amigo que se lhe transformar em joguete, procurava-lhe na filha motivos outros em que se lhe facultasse permanecer atrelado à demência. de nossa parte, não era possível pressionar a menina acidentada no sentido de lhe suspender as lamentações. Qualquer dispêndio de energia, além das estritamente necessárias ao seu sustento, poderia precipitar-lhe a desencarnação. Inciente das complicações que gerava com o semelhante procedimento, Marita, a filha de Aracélia, reconstituiu na imaginação as aperturas da existência. Acusava a irmã por todos os infortunios. Exibia-lhe a figura na tela da memória como sendo a inimiga imperdoável. Marina furtar-lhe as carícias maternas. Marina surrupiar-lhes as oportunidades. Marina roubar-lhe as afeições. Marina a subtrair-lhes o eleito dos sonhos juvenis. Agora, olha que interessante, a Marita que é vítima neste momento, ela está se comportando, está trazendo para ela umas complicações grandes. O Cláudio que era o algoz, neste mesmo momento, ele está trazendo para ele o que? Um conforto porque ele está atraindo bons espíritos porque ele está vibrando numa faixa de compreensão, de arrependimento, de concórdia. Então, ele de algoz está tendo o acolhimento e a ajuda do mundo espiritual e a Marita que aos olhos materiais sofre uma injustiça, mas ela também está aproveitando esse momento ao invés dela se progredir espiritualmente, ela está indo pela rota da vingança e do desespero. Então, olha como de um momento para outro nós damos um rumo diferente à nossa vida. E aí, a gente começa a pensar nos bons hábitos que ele fala aqui, não valeram ponderações que lhe endereçávamos inquietos. Então, o que acontece com a nossa Marita? Ela não tinha o hábito de oração, ela não tinha o hábito de pedir um socorro superior, ela está pensando ali, mesmo nesse momento de muita dor, mas a visão dela é o terra-terra, é a vidinha dela. Então, se você olha que eu não estou bem, como é que o outro vai poder estar bem? E aí, eu começo a colocar sempre a responsabilidade da minha vida, da minha escolha na mão do outro. É nessa hora que a gente se perde. Não é, Bê? É isso aí, que a gente tenha a decisão nossa de progredir e sabendo que quando a gente faz a escolha da compreensão, quem evolui somos nós. Quando a gente faz a escolha da compreensão, não significa que nós vamos ser bobos e liberar os outros. Não, a compreensão vai liberar nós do processo de vingança. Veja a conduta do Cláudio, de algoz de um dia, o simples fato dele querer ser diferente, olha a ajuda espiritual. E ela, a Marita, ela está no sofrimento por quê? Porque ela está cheia de mágoa no coração. Por isso que a gente tem que estudar sobre a resignação, sobre a paciência, que são itens do Evangelho que vão nos dar suporte de pensar e agir de forma diferente nas aflições da nossa vida. Muita paz. Muita paz. amigos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.